Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio sobre mudanças, sonhos, realização de metas, objetivos, parte 2. A parte 1 desse conteúdo bombou tanto, você não viu não? Vou deixar aqui na descrição desse episódio o link pra você assistir, eu vou pôr um card aqui como vídeo sugerido pra você. Mas a parte 1 desse conteúdo bombou tanto que eu falei, meu Deus, vou voltar lá, responder os comentários falando sobre a parte 2. Será? Será, família Uau, que tem realmente algum segredo da psicologia e da neurociência pra te ajudar a realizar seus sonhos, seus objetivos? E a resposta é sim, tem! E eu vou revelar pra você hoje aqui nesse episódio. Será que tem algum segredo pra ajudar você a se livrar daquele hábito filho da mãe? Uau, que trovão! Deu pra ouvir daí? Dá uma olhada no clima, não dá pra ver, dá pra ver pelo vídeo, o pessoal do podcast não consegue ver direito, né? Mas deixa eu só fazer uma pausa aqui nesse episódio de hoje, a primeira vez eu acho que eu gravo com esse fundo aqui. Esse lago aqui em Londrina é chamado Lago Igapó e essa semana tem chovido tanto que o lago tá até vermelho. Dá uma olhada. Pessoal do podcast, visualiza a cena, se não, link tá aí pra você ir lá pro YouTube pra não só ouvir esse conteúdo, mas pra ver a imagem que eu estou dizendo. Continuando, trovão à parte, será que tem algum segredo pra você se livrar daquele hábito filho da mãe que te impede de mudar e ter a vida que você quer? Sim, tem um segredo e eu vou contar pra você aqui. Eu organizei o conteúdo desse episódio da seguinte forma. Eu organizei em quatro passos e um segredo. E o quarto passo, ele é surreal de uau, e eu dividi ele em mais quatro passos. E o quarto passo do quarto passo, deu pra entender? Ele é o alzaço. Agora tem uma coisa que você precisa saber. O conteúdo desse episódio, pra você ter uma ideia, faz parte do conteúdo que eu trabalhei com o meu grupo de mentorias. Eu faço atendimento de mentoria. Ah, mentoria? O que é isso? Gi, você tem mentoria? Já já eu explico tudo isso pra você. Mas outro dia eu tava fazendo uma sessão de mentoria com alguns empresários e eu trabalhei exatamente esse tema que eu vou trabalhar com você nesse episódio. É a primeira vez que eu vou falar desse conteúdo. Óbvio que não é tudo que eu trabalhei na sessão de mentoria. É uma pequena parte, mas vai agregar um valorzaço na sua vida. Eu recebi muitas mensagens no episódio parte 1 desse conteúdo sobre metas, sobre sonhos, sobre objetivos. Eu resolvi fazer a parte 2, principalmente quando eu tava fazendo a sessão de mentoria. Pensei, puxa, o que eu tô trabalhando aqui responde muitas das perguntas que eu recebi e eu vou trabalhar com você esse tema hoje aqui. E ainda eu selecionei alguns comentários que eu vou ler e responder aqui pra você no final deste episódio. Agora, ó, o conteúdo de hoje, ele agrega no conteúdo parte 1. Você já viu o parte 1 desse episódio? Conta aqui pra mim. Hashtag sim, hashtag não. Não viu, serião, vai lá assistir. Não precisa parar esse pra assistir o primeiro. Mas depois que você terminar esse, baixe o primeiro. E você que tá me acompanhando aqui pelo YouTube, seja super bem-vindo, aproveite essa plataforma. Tem muito conteúdo gratuito pra você se desenvolver aqui. Se você é novo, clica no sininho, porque daí o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. Obviamente, você tem que se inscrever. Se inscreveu, clica no sininho. Aqui é psicologia aplicada à sua vida. Não só psicologia, porque depois que eu fiz a especialização em neurociências, tem muito de neurociências aqui pra você. E cada vez mais vai ter que eu estou apaixonada por esse tema. E vamos pro conteúdo de hoje. É importante eu te dizer que esse conteúdo você tem acesso gratuito, porque a UAU Desenvolvimento Humano, que é uma empresa de cursos e treinamentos e de atendimentos individuais, está patrocinando esse conteúdo pra você. Então, deixa a sua gratidão ao UAU Desenvolvimento Humano, deixando aqui abaixo nos comentários, hashtag gratidão. Como eu falei pra você do episódio 1, eu falei muito sobre metas, sonhos, a diferença. Falei como eu faço com a minha família. Agora eu quero saber, se você assistiu a esse vídeo, vamos continuar. Se você não assistiu, anota todas as suas dúvidas. Se o vídeo 1 não responder, deixa aqui nos comentários com a hashtag G Responde, que eu, quem sabe, gravo, que é parte 3, parte 4, e a gente vai continuando a nossa conversa. Vamos lá. 4 passos, 1 segredo. Passo número 1. Passo número 1 está ligado ao passado. Antes de você estabelecer suas metas, seus objetivos, antes de você olhar pro futuro, olha pro seu passado. Hoje, mas você falou isso no episódio 1. Segura o tchan aí, amarra o tchan, que já já a gente vai entender a grandiosidade do que eu vou trabalhar com você. É o seguinte. Antes de você estabelecer suas metas, objetivos, olhar pro futuro, olha pro passado e você vai responder a esta pergunta aqui. Quais foram os resultados que eu tive no ano anterior? Ah, você pode olhar o ano, você pode olhar o mês, você pode fazer o exercício do jeito que você quiser. Eu estou falando aqui, nesse episódio específico, pra você falar do ano. Até porque estamos no começo do ano, né? Vida nova, uhul. Não sei o dia que você está assistindo esse episódio, mas enfim. Olha lá pro passado e responda o seguinte. Que resultados eu tive? Resultados financeiros. Qual foi? Escreva. Resultados intelectuais, coisas que você aprendeu, cursos que você fez. Qual foi? Resultados sociais, networking que você expandiu, pessoas que você conheceu. Qual foi? Escreva tudo. Por áreas da sua vida. Esse é o passo número 1. Agora vamos para passo número 2. Ah, peraí. No passo número 1 ainda, outra coisa que você pode fazer, que me veio aqui à mente agora, é que você pode, pra cada um dos resultados que você escreveu, quantificar. Como assim, de quantificar? Responda a seguinte pergunta. Pra esse resultado aqui, financeiro, de 0 a 10, quão satisfeita eu fiquei? 0 é absolutamente o jeito que você não queria. 10 é o mais próximo da meta que você estipulou lá atrás, quando você foi escrever os objetivos daquele ano. Entendeu? Então de 0 a 10 você ainda pode quantificar. Depois que você fez isso, entra no passo 2, que é o quê? Escrever pra cada um desses resultados, quais ações você teve que gerou esse resultado. Então vamos imaginar, deixa eu pensar aqui num exemplo. Tem uma aluna minha de mentoria, uma empresária, que mora no Mato Grosso. E uma das coisas que ela queria, era além de, com o dinheiro que ela ganhasse, aplicando o que ela estava aprendendo na mentoria, pagar a mentoria, ganhar mais do que ela pagou a mentoria, ela queria dar treinamentos corporativos. Ok? Esse era um dos resultados que ela queria, e ela alcançou, ela deu vários treinamentos corporativos. Resultado financeiro, resultado profissional, ela escreveu lá. Beleza. E aí então ela começa a analisar quais ações ela teve que gerou esse contrato com essa empresa, que gerou esse treinamento. E uma das coisas que ela descobriu, esse exemplo em especial, não vou falar o nome porque eu não perguntei, não sei se pode ou não, foi justamente publicar conteúdo no Instagram. As empresas da região começaram a seguir, não sabia que ela dava treinamento de liderança, não sabia que ela dava atendimento, blá, treinamento de atendimento, e começaram a entrar em contato com ela, e ela começou a fechar os contratos. Então ela sabe exatamente que resultado ela teve, qual ação gerou resultado. Assim, sendo, se no próximo ano, já estou adiantando o assunto, se no próximo ano, ela quer dar mais treinamentos, fala para mim, família Uau, é estratégico ela continuar gerando conteúdo, exemplo, no Instagram, sim ou não? Óbvio que sim. Então olha que rico esse exercício, resultado e qual ação foi eficaz para gerar o resultado. Porque aí também você descobre que ação você fez, e aqui ó, serviu para é nada, só ocupou seu tempo. Deixa eu fazer um pause aqui, eu falei que eu ia explicar. O que que é mentoria? Vou mais longe ainda. Vou explicar a diferença do que é mentoria, uma pergunta que eu sempre recebo, que é mentoria, o que é coaching, o que é treinamento, qual que é a diferença de um ir para o outro, e qual que é a diferença de atendimento psicológico? Eu como sou psicóloga, e como fiz formações em coaching, e como sou mentor, e como dou treinamentos, eu posso com propriedade responder essa pergunta para você. Então vamos começar o que é terapia. Primeiro para você ser um psicólogo, calma aí gente, muitas informações na minha mente. Para você ser um psicoterapeuta, você precisa ser psicólogo, você precisa ter feito a faculdade de psicologia, o que eu defendo com toda a força do meu coração. Se você quer trabalhar com desenvolvimento de pessoas a longo prazo, faça psicologia. Voltando. Então a psicoterapia, ela vai trabalhar o ser humano na sua integridade. Ela vai trabalhar o seu passado, ela vai trabalhar o seu presente, ela vai trabalhar o seu futuro. O psicólogo tem toda a condição de trabalhar traumas, de trabalhar ressignificar, de trabalhar plano de ação, de trabalhar mudança de carreira. Óbvio, depende da abordagem que o psicólogo escolheu, das especializações que ele fez, enfim. O coaching, um processo de coaching. Para fazer um processo de coaching, o profissional precisa ser coach. O que ele precisa fazer para ser coach? Ele pode ter feito uma formação, a gente ouve falar de coaches autodidáticas, aí tem de tudo, né? Nesse mercado tem de tudo, enfim. O bom da psicologia é que você tem que ter feito psicologia e ponto. Mas a ferramenta do coaching, propriamente eu ensino isso para os meus alunos, eu tenho uma formação online que chama Efeito ao Apresentação, que é para quem quer dar palestra e para quem quer dar treinamento. E aí a galera entrava para o curso e tinha feito cursos de coaching e não tinha aprendido muita coisa não. Aí eu falei, peraí que eu vou dar um curso de coaching de graça para quem é meu aluno. E eu ensino isso para os meus alunos. A principal ferramenta do processo de coaching é fazer perguntas. Um coach nunca diz para o seu cliente o que fazer, o que não fazer. Nunca. A arte dele é trabalhar a pergunta para que o próprio cliente descubra o que fazer, o que não fazer. Tá? Um PS, um coach pode ser psicólogo? Um psicólogo pode ser coach? Pode. Mas para um coach ser psicólogo, ele precisa fazer psicologia. Para um psicólogo ser coach, ele precisa fazer uma formação em umas escolas dessas por aí? Não! Não? Não! Porque dentro da psicologia tem uma área chamada psicoterapia breve. Familiar, esse é um tema bastante técnico, eu já estou me delongando demais aqui. Se tiver perguntas sobre o tema, deixa nos comentários, eu gravo novos episódios sobre isso. Vamos lá. Então, coaching, psicoterapia, beleza. E treinamento? Treinamento, você foi lá para um lugar, ou pode ser na empresa, e você teve oito horas de treinamento, trinta horas de treinamento, que é um tema específico. Os treinamentos mais eficazes, obviamente, utilizam o método efeitual, que é embasado cientificamente pela psicologia e pela neurociência, para fazer a pessoa aplicar aquilo que ela aprendeu no treinamento. Senão fica um treinamento morto ali, teoria por teoria, informação por si só não gera ação. A arte de um bom treinador está em pegar o conteúdo, a informação que ele passou, despertar na pessoa a motivação para a ação, com consistência. Depois eu falo mais sobre isso para você também. E qual é a diferença do mentor? O mentor, ele tem que ter vivenciado aquilo que o cliente dele quer. Vou te dar um exemplo. Tem um aluno meu de mentoria, uma pessoa maravilhosa, que eu admiro demais, um empresário surreal, e que depois se tornou um grande amigo meu e da minha família, chamado Mayro Vergara. O Mayro, ele ensina, assim, um método para você aprender idiomas, que eu nunca vi igual na vida. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, o link do Instagram do Mayro, do YouTube do Mayro, você que quer, inclusive, aprender idiomas, em especial inglês, eu super indico. O Mayro queria dar a primeira palestra da vida dele, queria que fosse o quê? Uau! Então, ele procurou a mentoria, eu mentoriei o Mayro, vírgula por vírgula, passo a passo, durante todo o processo dele, para fazer essa primeira palestra. E, obviamente, foi o Uau! Tá? Então, eu sei como dar palestra? Sei. Eu sei como fazer uma palestra Uau? Sei. Então, eu sou mentora do Mayro para isso. Então, a mentoria, aquele objetivo que o cliente quer, o mentor tem que ter trilhado o caminho. Então, sim, diferente de um processo de coaching e de terapia, por exemplo, o mentor diz para o seu cliente o que fazer. Respondi as perguntas, se você quiser saber como é que a minha mentoria funciona, no site de esquerda eu explico, eu posso até deixar o link aqui abaixo para você saber mais. Vamos continuar. Vamos resgatar. Passo número um, você analisou o resultado. Passo número dois, você analisou as ações que geraram o resultado. Vamos agora para o passo número três. Você vai analisar quais recursos foram fundamentais. Você ouviu bem? Fundamentais para você ter essas ações que geraram aqueles resultados. porque às vezes a pessoa fica falando assim, não, no próximo ano, eu vou, e ela põe um monte de coisa que ela quer fazer. Aí ela fala, mas para fazer isso, eu preciso, aí ela põe um monte de recursos que ela não precisa. Vou voltar ao exemplo que eu estava falando dessa empresária, que passou a dar treinamentos e tal. Para ela gravar os vídeos e publicar, ela falava, não, porque eu preciso de uma câmera, porque eu preciso de uma luz, porque eu preciso de um não sei o que. E na verdade o que ela precisava era de um celular, o qual ela já tinha. Então começa a analisar no passo três, quais foram os recursos fundamentais para você ter aquele resultado. Esse aqui é um segredo, o alzaço, inclusive é tão alto que eu já quero o quê? Um like nesse episódio. Aqui, antes de ir para o passo quatro, eu vou te falar o segredo. O segredo está no pareto do negócio. Qual que? O princípio de pareto é o seguinte, é a regra do 80-20. Na verdade eu gosto de falar 20-80. 80% do resultado que você teve na sua vida, vamos pegar aqui o exemplo da sua vida financeira, tá bom? 80% do resultado financeiro que você teve, veio de 20% das ações que você teve. Ou seja, 20% daquele monte de coisa que você fez, é o que realmente foi eficaz. Os outros 80% não eram eficaz, tomou seu tempo, ocupou sua cachola, ocupou sua agenda, te deixou estressado e não gerou resultado. Então vamos ao exemplo, quase que eu falo o nome dela. Vamos ao exemplo da empresária que passou a dar treinamentos. Uma ação estratégica para ela divulgar o trabalho dela, não foi visitar a empresa, não foi fazer ligação, foi gravar vídeos de conteúdo gerando muito valor, uau, no Instagram. Óbvio, tem técnica por trás disso? Isso faz parte do efeitual, não vou ficar falando aqui. Mas assim, ó, foi uma ação, você entende? Ela fez palestra e não sei na onde, ela fez parceria com não sei o quê, um amigo de São Paulo pediu para ela ir lá e fazer uma parceria de um curso com ela, lá no estado dela. Não foi isso. As pessoas que fecharam um contrato com ela vieram do Instagram. Então por que eu estou te dando esse exemplo? Porque é justamente o princípio do Pareto acontecendo. 80% do resultado que você teve veio de 20% das suas ações. Quais ações? Você precisa descobrir quais ações. Então aqui entra o segredo, aí o que você volta e faz? Refaz o passo 1, refaz o passo 2, refaz o passo 3 pensando no princípio de Pareto. Combinado? E se esse episódio até esse momento gerou valor na sua vida, deixa aqui um hashtag valor porque o seu feedback é super, super precioso para a gente. Super. Família UAU. Se tiver dúvidas, já falei, anota, deixa a hashtag de Responde que eu faço um episódio novo para responder isso. Você que está no UAUCAST não consegue deixar as dúvidas, mas entra no nosso grupo do Telegram, manda e-mail, eu vou deixar aqui todas as redes sociais, e-mail, tudo para você poder mandar suas dúvidas também. Combinado? Passo número 4. Lembrando que o passo número 4 é dividido em 4. Tudo bem? Olhamos para o passado, analisamos o passado, foi maravilhoso. Agora vamos olhar para o futuro. Para o futuro. Passo número 1. Quais resultados você quer para o futuro? Aí você tem que usar o que eu ensinei no vídeo 1, no episódio 1 desse tema. Tá bom? Não vou repetir aqui. Bom, estipulou o resultado. Passo 2. Quais ações? Pelo amor de Deus, usa o exercício que você fez do princípio de Pareto, porque as ações estão aqui. Eu quero manter os resultados que eu tive no ano passado. Os resultados foram incríveis. você já sabe o que você tem que fazer. A análise com o princípio do Pareto te ajudou a entender isso. Então, 1, traçou o resultado. 2, fez o plano de ação. 3, quais recursos você vai precisar. Você já sabe. 4. Eu disse que era o mais uauzaço de todos. Vou chegar aqui bem pertinho. Você que está me ouvindo no podcast, imagina eu chegando bem pertinho aqui, ó, zóio no zóio. Presta atenção. Plano de ação? Não! Não é plano de ação. É plano de tração. Eu confesso, Amelio, eu não entendo muito de carro, não. Mas eu sei que quando você vai comprar, sei lá, uma caminhonete, e a caminhonete tem tração nas quatro rodas, você sai do buraco, você sai do atoleiro, você pode estar no lugar mais louco do mundo que você sai. Parece que é impossível, mas com um plano de tração você sai. Aconteceu um desafio. Se você tem um plano de tração que vai te dar aquela força extra, você faz acontecer. Muitas vezes você não fez acontecer na sua vida porque você só tinha um plano de ação e não um plano de tração. Inclusive, vamos fazer um super plano de tração para compartilhar esse conteúdo. pegue o link, manda para os seus parentes, amigos, pessoal do trabalho, da empresa, compartilhe. Vamos ajudar esse conteúdo gratuito a atingir mais e mais e mais pessoas. Você faz parte da família UAU, você ajuda esse canal a crescer. E tem dois detalhes que eu quero falar para você. Lembre-se sempre, sempre, de investir o seu tempo com o que verdadeiramente importa. invista o seu tempo com o que verdadeiramente importa. Tempo é um bem escasso. Dinheiro você perde e ganha outro. Tempo não. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Invista o seu tempo com o que verdadeiramente importa. Segundo detalhe, abasteça-se. E aí tem os conteúdos que eu estou fazendo aí para você sobre estresse, para te ajudar. Vou deixar aqui na descrição vídeos sugeridos, episódios sugeridos para você sobre estresse. Tem um que eu fiz, eu não sei se já foi publicado ou se vai ser publicado ainda um que eu fiz sobre burnout. Assista esse conteúdo porque se você não se abastecer, se você não tiver energia, você não vai conseguir ter plano de tração, nem plano de ação, nem plano de pip, nenhuma. Inclusive o pessoal da equipe aqui acabou de sussurrar no meu ouvido que o episódio de burnout foi o episódio passado eu vou pôr o link aqui para você ter acesso a esse conteúdo. E como eu prometi para você, no final desse episódio, estou aqui com a minha tela na minha frente, vamos ler e responder alguns comentários. Maria de Lourdes Machado, Oi, Gi, abraço para você. Adorei o para você. Um dos meus sonhos, vou realizar em fevereiro, te conhecendo. Ah, Maria, sua linda! Família, uma vez por ano eu faço um evento presencial onde eu convido meus alunos dos cursos online para virem. A Maria é minha aluna e ela virá maravilhosa. Me acompanhe nos stories do Instagram, do YouTube para você saber tudo o que vai estar acontecendo. Bruno, Bruno Fla. Gostei daquele vídeo seu mostrando Las Vegas. Ah, Bruno! Vídeo da série A Vida Como Ela É não tem no podcast, viu? Porque é muita imagem. Galera do podcast, vai lá para o YouTube e assistir esse episódio que foi engraçado, viu? Adélia Santiago. Oi, Gi, preciso parar de procrastinar urgente. Obrigada pelo vídeo. E a Carla, Deus é Fiel, colocou no comentário da Adélia. Eu também. Adélia e Carla, vou deixar aqui um episódio sugerido onde eu falei de auto-sabotagem. Um dos melhores conteúdos que eu fiz sobre auto-sabotagem. Assista, porque procrastinação é auto-sabotagem. Esse conteúdo vai te ajudar, tá bom, amada? Renata Matos. Amei seu vídeo, ficou realmente uau. Compartilhando com certeza com a família e amigos. Deus abençoe. Beijo, Gi. Renata, beijo especial para você, amada. Muito, muito, muito obrigada por compartilhar. Ana Cristina Morato. Oi, Gi. Estou amando acompanhar você. Me vejo em vários momentos meus de vida. Mas vamos lá. Meu sonho para 2020 é uma recolocação profissional que em 3 de dezembro houve um lay-off na empresa que eu trabalhava há 8 anos e 6 meses. Foi choque. Outro sonho meu é avanço no meu curso de inglês. Ana Cristina, amada, às vezes... É só, tem momentos da vida que acontecem coisas que a gente não está esperando. Eu acredito, do fundo do meu coração, que tudo é para o nosso crescimento, tudo é para o nosso bem. Eu tenho essa crença para a minha vida. E eu peço que você acredite nisso também. Na verdade, eu te convido a acreditar nisso. Tem vários episódios no canal que eu falo sobre área profissional. Espera aí que eu pedi uma água aqui para o Júnior, gente. Nossa, ele me trouxe um copinho. Pausa para a água. Espera aí. Ah, estava precisando de uma aguinha. Ana, tem vários conteúdos no canal que eu falo sobre dicas para recolocação profissional. Entra no site de esquerdo barra livros. Tem livros lá gratuitos que vão te ajudar também numa entrevista, numa dinâmica de grupo. Tá bom, amada? Laura Nunes. Diz, Lene, quero ajuda para ter desenvolvimento pessoal. Que psicóloga procuro? Sou do Rio Grande do Sul. Laura, a psicologia tem muitas abordagens. Depende do que você está buscando. A linha que eu mais estudo é a linha psicologia cognitivo comportamental e também tem a psicologia positiva. Mas eu sugiro você buscar uma linha que seja da psicologia cognitivo comportamental. Você pode ligar, procura aí no site do seu estado, o CRP, e lá tem uma lista de vários psicólogos. Você pode perguntar para a sua família, tá bom, amada? Mas, em especial, aqui não consigo te indicar nenhuma, assim, específica. Bum, vai lá naquela. Aline Pereira, hoje confesso que não estou acompanhando muito o seu canal. Mas, quero dizer que tem uma hashtag gratidão imensurável pela sua vida. Conheci seu canal no início do ano passado no auge de uma crise depressiva, vivendo um relacionamento abusivo de anos e com autoestima no chão. Através de você, consegui me resgatar, nem tomo mais antidepressivo e nem remédio para dormir. Consegui colocar um fim no relacionamento, não consegui cortar os laços 100% ainda, pois temos um filho. Mas, para quem não conseguia nem viver sem ele, já é uma vitória. Hoje, ele não tem mais domínio e nem poder sobre mim. E minha autoestima melhorou muito, mas muito mesmo. Aline, muito feliz por você ter encontrado o canal e por você aplicar o que você aprende. É o que eu digo. Informação sem ação, ó, não serve para nada. Não é mágica. É você entrar em ação e fazer acontecer. Muito feliz e parabéns por você fazer acontecer na sua vida. Viu, amada? Franciele Silva. Di, quero fazer o seu curso, minha melhor versão, mas infelizmente parece que as vagas foram preenchidas. Fran, eu abro a turma poucas vezes durante o ano e abro por poucos dias. Para você saber quando eu abro, quando eu fecho as turmas de qualquer curso meu, a melhor coisa é você entrar na minha lista de e-mail. Para você saber mais sobre o minha melhor versão, tem um link aqui abaixo. Clica no link e fica de olho nos meus e-mails. Para você saber mais sobre o Efeito Al Apresentação, que é outro curso, tem o link aí do Efeito Al também. Clica nele, entra na lista de espera, que eu aviso quando abrir as matrículas. Tá bom, amada? Neide Alves de Jesus. Desafiador. Meu maior sonho é ser mais rápida, depois mais organizada, depois melhorar a minha renda para poder conquistar alguns objetivos que tenho junto com a minha família. Neide, amada, lindo os seus sonhos e os seus objetivos, só que eles não estão específicos. Volta no episódio 1, assista, porque eles têm que ser específicos. Olha só, ser mais rápido. O que é ser mais rápida? Ser mais rápida no quê? Gi, comumente eu chego atrasada nos eventos, porque eu demoro muito para me arrumar em casa. Então, eu vou melhorar a minha organização em casa, para que eu chegue nos eventos pontualmente. Ficou mais específico, tá? Aí você fala assim, ó, ser mais organizada, melhorar mais a minha renda. Ganhar um real a mais, está ganhando a mais. Melhorar quanto a renda? Precisa ser específica, tá bom, amada? Francisca Sampaio. Comprometimento. Não deixar de assistir nenhum vídeo da Gislene durante 2020. Ah, Francisca, arrasou, poderosa! Beijo para vocês, todos que deixaram comentários, que interagem. Contem comigo na sua jornada de desenvolvimento. Se você curtiu no final dos episódios eu fazer essa leitura, deixa aqui, hashtag, quero mais, que nos próximos vídeos, quem sabe, eu mantenho esse formato aqui com você. Do mais, um beijo, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!